Saudações investidores, Bitcoin é maior cotado a 42.400 dólares, Bitcoin que segura de novo no suporte próximo dos 41.500 e tem pumpzinho. Hoje meu principal objetivo vai se falar dessas resistências que nós temos que romper para retomar uma tendência de alta e também em novas zonas de acumulação que estamos de olho. Bem-vindos a Investidor Maderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui no 4 Horas relembrando a situação do preço para vocês, assim como a zona mais importante que a gente precisa se manter acima e a zona mais importante que a gente precisa romper para retomar uma tendência de alta. Além disso, vamos atualizar aqui o que aconteceu hoje no S&P 500, que teve uma queda significativa, a gente caiu quase 2%, e vamos falar um pouco dos futuros que acabaram de abrir novamente. Também vamos falar um pouco sobre a atualização dos nossos indicadores de sentimento aqui nas últimas horas, qual a nossa estratégia no momento e em especial, onde a gente vê bons pontos para distribuir e bons pontos para acumular aqui, olhando onde as instituições estão neste momento. Antes de começar, não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixa aqui nos comentários qual altcoin você quer que seja analisado no vídeo de amanhã. As mais pedidas serão analisadas. Então vamos lá, investidores. Vamos começar aqui no 4 horas no Bitcoin, relembrando que a gente ainda não tem uma decisão aqui dos nossos indicadores, tá? Como vocês podem ver, a gente não perdeu a zona de suporte dos 41.500 e também não deixamos volumes significativos abaixo dela, tá bom? Então, para a gente ter uma definição mais clara aqui da tendência para os próximos dias, eu diria que a gente precisa ou fechar um candle forte abaixo desses 41.500, formando um novo range aqui embaixo, ou então a gente demonstrar força e romper pelo menos essa região dos 43.500, tá? É a primeira região que se for rompida e o sentimento melhorar, eu vou olhar para uma potencial reversão da tendência de baixa do Bitcoin no curto prazo. A gente estaria rompendo, por exemplo, essa linha de tendência aqui, o que seria... e essa zona do da PBR, o que seria muito importante para o preço, tá? Porém, chegando mais próximo aqui nos últimos dias, vocês vão perceber que toda essa zona de confusão que a gente está testando agora, agora é uma zona de resistência significativa, tá? Então, eu mantenho o que eu falei no vídeo de mais cedo, para mim, entre os 42.500 e os 43.500 dólares é a zona de distribuição. Inclusive, eu distribuí já praticamente todos os Bitcoins que eu tinha acumulado nessas quedinhas aqui nessa região. A gente pode continuar subindo e romper os 43.500? Obviamente que pode. É justamente por isso que a gente utiliza a análise técnica, né? A gente vê pontos importantes, não só de potenciais, distribuições e acumulações, mas a gente também vê pontos de reversão. Pontos onde, se o mercado romper, a gente pode ter uma reversão da tendência, tá? Então, para mim aqui, basicamente, não fez muito sentido eu me manter aqui até esses 43.500, 43.500, não. Para mim, eu já distribuí tudo, tá bom? E vou aguardar ou esse rompimento aqui ou uma nova queda para novas acumulações. Para quem está um pouco mais otimista, quer ser um pouco mais paciente, ou pode aguardar esse rompimento, ou pode aguardar novos topos aqui, além desses 42.700 que a gente testou, para fazer distribuições melhores das que eu fiz até este momento. Tranquilo? Continuando aqui, falando um pouco do nosso movimento no 15 minutos, é um movimento bonito, tá bom? É um movimento de rompimento aqui, já que a gente não teve força para romper para baixo a região ali dos 41.500, tá bom? Então, nesse momento, no curtíssimo prazo aqui, a gente vai ter alguns suportes importantes, suportes que eu vou descobrir traçando Fibonacci. Eu poderia traçar desse fundo ou daqui, acho que eu vou traçar do fundo, é um pouco mais conservador, tá bom? E a gente vê aqui alguns pontos que o preço pode encontrar suporte aí para quem, por exemplo, está zero exposto e quer ter alguma exposição, eu não me exporia aqui, tá? Afinal, a gente estaria contra a tendência aqui de baixa que a gente está, mas se você quiser ter alguma exposição, obviamente, a partir desses pontos aqui, você pode ter isso. A gente já tem um alerta nos 42.100 e zonas mais significativas seriam ali a partir dos 41.800. A gente ficou por bastante tempo consolidando aqui antes de romper para cima, tá? Se voltar e começar a fechar aqui, Andalos, abaixo ali dos 41.500 dólares, ferrou, provavelmente vem mais que era e provavelmente a gente vai ver o preço testando novamente ordens importantes de instituições abaixo, tá bom? Mas vamos lá. Por que o preço não conseguiu romper essa região, né? É claro que os nossos indicadores, eles dão para a gente uma visão e uma explicação dos movimentos do mercado, mas eles não acertam 100% do tempo, tá? Então, quando eu falo com vocês, ah, não caiu por causa disso, é por causa da nossa teoria dos nossos indicadores aqui. E como a gente pode ver, a gente tinha muitas instituições tentando acumular logo abaixo aqui do preço. Então, quando o preço começa a cair, a gente começa a ver não só essas instituições colocando várias ordens aqui embaixo, como vocês podem ver, mas elas também fazendo uma pressão compradora, né? Cada vez mais colocando ordens mais acima, como vocês podem ver aqui, é um sinal de que o preço vai ter dificuldade para ultrapassar essa região. Tudo isso é probabilidade, tá? A gente consegue ver isso aqui no Trading Light e a gente também consegue ver aqui no nosso TRDR, né? Repara o que acontece quando a gente está testando os R$41.300. Consegue ver que a gente tem o nosso book amarelo. O que é esse nosso book amarelo aqui no fundo? É uma grande predominância de ordens compradoras em detrimento das ordens vendedoras. Então, se tem muita gente querendo comprar, você vai ser um dos caras que vai vender para essas instituições aqui, colocando ordens gigantescas de compra aqui? Não. É por isso que o book é um indicador primordial nas nossas estratégias. A gente não vende quando a gente tem esse tanto de ordem de instituição abaixo, assim como a gente não compra se a gente tem muita ordem de instituição acima, tá? E porque, na minha visão, começou também a fazer sentido a gente começar a distribuir e sair das nossas exposições. Porque a gente não só vai analisar os indicadores de price action, as liquidações e compras da mercado que a gente teve, mas a gente já começa a ver algo ao contrário. Agora a gente vê instituições acima, tá? É claro que não é nada nem parecido com o que a gente teve aqui embaixo de compra, mas tem mais instituição agora tentando fazer uma pressão vendedora e a gente também pode ver isso aonde? Aqui no nosso Trading Light, tá bom? Então repara que o que estava verde, amarelo aqui embaixo, mostrando grande predominância compradora, agora está vermelho aqui em cima, mostrando uma grande predominância vendedora nessa região aí próxima dos 42.500, 42.700, tá? Então eu não vou ficar contra essas instituições e a minha estratégia, ela engloba isso sempre. Tranquilo? O que mais que a gente sempre olha aqui nas nossas estratégias? As zonas onde as pessoas estão perdendo dinheiro ou estão se desesperando e comprando e vendendo, né? Então, como vocês sabem, a gente teve oportunidades de acumulação, primeiramente aqui nos 41.400, depois a gente teve outra, quando a gente estava com muita ordem de compra aqui, nos 42.000, desculpe, nos 41.300, outra liquidação superior a 1 milhão. Então, nesses pontos, a gente acumula. E se o contrário acontece, se ao invés das pessoas estarem perdendo dinheiro com o preço caindo e vendendo embaixo, elas começam a perder dinheiro com o preço subindo e comprando lá em cima, o que a gente faz? A gente distribui, tá? Então, para mim, muito claramente, a gente teve três pontos de distribuição aqui, foram todos muito rápidos, tá? Primeiro, teste acima dos 42.300 dólares. Segundo, teste acima dos 42.500. E terceiro e último, teste ali nos 42.700, tá? Então, eu não vendi tudo nos 42.700 no topo, entende? A gente vai vendendo aos poucos. E para mim, três liquidações dessas aqui e três compras a mercados significativas já foi o suficiente para eu distribuir tudo o que eu tinha acumulado, entendeu? Claro que eu gostaria que a gente continuasse subindo, fosse até os 43.000, quando é 3.200, meu lucro seria maior. Mas eu não tenho que querer nada no mercado, eu tenho que seguir a minha estratégia. E para mim, três eventos assim, com muita liquidação e muita compra a mercado, já é o suficiente para eu colocar no bolso tudo o que eu acabei acumulando aqui nesses últimos dias. Tranquilo? Continuando aqui, atualizando os nossos indicadores de sentimento, a gente pode ver que o nosso long short ratio e o nosso CVD continuam bem semelhantes hoje mais cedo, tá? A gente tem aqui 2,76 nesse momento de long short ratio, o que é bom por estar caindo nas últimas horas, mas não dá nenhuma perspectiva otimista para esse rompimento para cima ainda. É uma queda muito pequena aqui para a gente, a cada variação de 0.2, 0.3, a gente se desesperar, né? Isso é natural, tá? Essa volatilidade aqui é natural no indicador. E o que a gente quer ver aqui para acreditar no rompimento para cima é isso aqui caindo de maneira mais significativa. Ou seja, indo para baixo de 2 já seria um bom sinal. Nosso CVD também continua subindo numa perspectiva mais de longo prazo e no curto prazo ele está meio neutro aqui. Tranquilo? Continuando, né? Falando um pouco do nosso open interest. Afinal, o open interest também é um dos fatores que fizeram eu realizar todas as posições de compra que eu tinha, todas as posições que eu tinha no Bitcoin no capital especulativo, né? Repara que o nosso open interest, ele está subindo nos últimos dias, principalmente aqui, ó, quando a gente perdeu a região dos 43 mil dólares, com o preço caindo. Vocês estão vendo? Então, o nosso open interest sobe com o preço caindo, inclusive com mais pessoas entrando em long, né? Então, se isso aconteceu aqui, o que você imagina que tem nessa região? Justamente esses caras que ficaram presos aqui. E esses caras que ficaram presos, eles criam uma oferta que dificulta o preço ultrapassar. Deixa eu falar de uma maneira mais, de maneira mais de análise técnica pra vocês. Isso aqui era um suporte, vocês lembram? Dos 42 mil, 42 mil dólares. Quando esse suporte ali, entre 42 mil e 542, é rompido, essa galera que não coloca o stop, todo mundo ficou preso, correto? E a gente consegue ver isso pelos enterradores de sentimento. Então, se o preço volta ali, o que você acha que esses caras fazem? Eles saem no 0 a 0 ou no lucrinho, tá bom? Então, tudo que a gente tem da análise técnica, aquelas regrinhas básicas que a gente tem, a gente consegue, a partir da análise de sentimento, não só explicar realmente os movimentos dos players do mercado, mas a gente consegue enxergar esses movimentos, tá bom? Então, eu sei que tem muita gente presa até essa região ali, mais ou menos, os 43 mil dólares. Inclusive, seria uma ótima zona pra gente romper ali, os 43 mil e 100 e tal. É uma zona bem importante, tá bom? Já poderia ser um sinal de força importante pro preço aí. E além disso, não só isso, não só a gente sabe que tem muita gente presa aqui, mas a gente também sabe que quando o preço foi subindo, ao invés da gente ver interesse na tendência e mais pessoas entrando, por exemplo, em contratos, imagina se a gente rompesse pra cima com o Open Interest subindo e com pessoas shortando. Seria o ideal, né? Mas não é o que a gente tem nesse momento. O que a gente tem é uma queda aqui do nosso Open Interest de 77 mil contratos para 74 mil e 600 contratos. Ou seja, o preço subiu e as pessoas saíram, né? Então, quem que você acha que está saindo? Quem shortou aqui, provavelmente, né? Quem shortou aqui no fundo e está sendo estopado quando o preço sobe. Algumas pessoas, como eu, por exemplo, também realizaram lucros, né? Obviamente. Mas a gente precisa entender como que a gente usa o nosso long short rate. A gente usa ele pra confirmar ou não rompimentos acima, tá? E nesse momento, o nosso long short rate e o nosso Open Interest não estão confirmando o rompimento acima. Por isso, é outro fator que me leva a dolarizar o meu patrimônio especulativo. Tranquilo? O que seria o ideal aqui? A gente vê, enfim, esse Open Interest aumentar com o long short rate diminuir e a gente passando das zonas importantes da análise técnica. 43 mil e 100, 43 mil e 500. Se isso acontecer, a gente discute aí uma potencial reversão para a tendência delta do Bitcoin. Tranquilo? Pra finalizar, falando um pouquinho aqui do Open Interest, porque muitas pessoas começaram a me perguntar aí nos últimos dias, Pô, Pablo, mas o Open Interest, ele cair não seria algo positivo? Afinal, quando ele está muito alto, é um risco para o mercado. Mas calma aí. O Open Interest alto, ele não quer dizer que o mercado vai despencar. O Open Interest alto quer dizer que tem muitos contratos em aberto. Se tem muitos contratos em aberto, a gente pode ter volatilidade. Tá bom? Então, a gente tem que entender pra que a gente vai usar os nossos indicadores. Senão, a gente vai misturar eles num ponto que a gente nunca vai conseguir sair do lugar. A gente nunca vai conseguir tomar uma decisão baseada no nosso Open Interest. Porque ele mostra duas coisas diferentes, digamos assim, tá? Então, a gente utiliza o Open Interest como um fator de risco. Ou seja, eu estou com 74 mil contratos aqui. Eu não vou deixar stops muito longos, porque eu sei que o preço pode estourar pra um dos dois lados. Mas, ao mesmo tempo, a minha estratégia é dita que os rompimentos, independentemente do tempo gráfico que a gente utilizar, tá? A gente opera scalp, day trade, swing trade. A gente entende que o Open Interest, subir o nosso rompimento, seja pra baixo, seja pra cima, é algo positivo. Tá bom? E se ele cai, não é algo positivo. É algo que não está confirmando o rompimento, tá bom? Então, toma cuidado em você, mesmo sendo o mesmo indicador, você adequar ele pro que você quer que aconteça, tá? Então, você precisa... Como que você vai fazer, né, pra não ter esse problema? Não só no Open Interest, mas em qualquer indicador. Você precisa criar uma estratégia não tão subjetiva assim. Então, por que você acha que eu tenho todos esses indicadores aqui, mas as nossas estratégias não englobam todos eles? Porque se eu precisasse de confirmação de todos esses indicadores aqui pra tomar uma decisão, ainda mais na análise técnica, eu nunca ia tomar nenhuma decisão. Eu nunca ia conseguir comprar, nem vender o Bitcoin. Eu ia ficar travado. Então, você precisa ter o quê? Estratégias simples, estratégias não subjetivas pra sua tomada de decisão, tá bom? O Open Interest, ele pode te mostrar um risco de longo prazo, mas ao mesmo tempo que ele pode te dar oportunidades no curto prazo também. Deu pra entender? Investidores, então é isso, tá? Pra finalizar, queria acabar o vídeo de hoje falando aqui com vocês sobre o nosso S&P 500, né? Caímos aí hoje quase 2%, tá? E pra mim foi até algo positivo. O Bitcoin até demonstrou força, levando em consideração que normalmente a gente cai muito mais quando o S&P 500 cai, né? Então, essa demonstração de força é algo importante, tá? Mas lembrem-se, a gente tá num ponto decisivo aqui no S&P 500. Inclusive, ao meu ver, nós estamos perdendo esse ponto decisivo. A gente tá formando um pivô abaixo dessa linha de tendência e abaixo do fundo que a gente deixou aqui no dia 10 de janeiro, tá? Isso é muito ruim. Se a gente não tiver uma recuperação em V rapidamente, continuar uma tendência de baixa, provavelmente a gente vai ver o Bitcoin continuando aqui ali e provavelmente a gente pode ver ele aí bem mais abaixo, tá bom? Se a gente tiver isso, se a gente tiver essa demonstração de fraqueza, o Bitcoin começar a despencar, onde vão ser os pontos que a gente vai olhar pra acumular novamente? Na minha visão aqui, a partir dos 41 mil dólares, tá? E de maneira mais significativa, a partir dos 40 mil e 600, ali tem muita ordem entre os 46 mil e 600 e 40 mil dólares. Se perder os 40, só 39, depois 38, 500. Estão colocando algumas ordens bem grandes aqui, até os 37, tá? Então a gente pode sim ter algo, um outro apocalipse, digamos, mas a gente precisa entender o que está acontecendo agora no mercado e que a decisão do apocalipse agora não foi tomada ainda. Ela vai depender de como os players do mercado vão se movimentar nessas próximas horas. E é por isso que no mercado, e é o que eu mais gosto, não só do mercado, mas da análise de sentimento, é que não existe certeza nenhuma, tá? Quando você coloca muitas certezas nos seus três, nos seus investimentos, você está se limitando. E você esquece, quando você faz isso, que o mercado é pura probabilidade. Não tem limite para o que o mercado pode fazer. A cada dia, nos comentários, tem um cara falando que não vai passar dos 55, que o Bitcoin não vai perder os 50, não vai perder os 45, não vai perder os 42, não vai perder os 40. E ele vai perdendo, por quê? Porque o mercado não tem limite para o mercado. Você precisa entender que o mercado é sempre probabilidade. E quando você compreender que tudo pode acontecer aqui, você vai parar de ter certezas e você vai começar a criar estratégias para operar de acordo com o que o mercado faz, não com o que você quer que ele faça. Tranquilo, investidores? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que ficou bem técnico aí, muita informação aí dos sentidores de sentimento um pouco complexas. Então, se vocês não entenderam alguma coisa, deixem aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder, tá bom? Então é isso, um forte abraço e até amanhã. Antes de meio-dia, tem vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho